...iniciativas em que o governo nos últimos dias manifestou o desejo de não só tomar as medidas que no seu alcance eram possíveis para que nós pudéssemos atender uma pauta de reivindicações, bem como realizar diálogos entre empresários e caminhoneiros para que nós pudéssemos fazer com que o entendimento existisse e o movimento fosse paralisado. No dia de ontem fizemos reuniões que foram muito importantes e significativas. Em larga medida, a pauta que era apresentada nas negociações pelos caminhoneiros foi atendida. Isso fez com que representantes dos caminhoneiros presentes ontem, em grande maioria, viessem a aceitar a proposta de entendimento que foi feita e encaminhassem aos caminhoneiros de todo o país a proposta de paralisação do movimento. Assim foi feito. Nós tivemos, durante o dia de hoje, uma diminuição substantiva do movimento, em alguns estados, inclusive cessando, mas ainda nós temos, em alguns pontos do país, caminhoneiros que estão fazendo o movimento a despeito da aceitação da maioria das lideranças que estiveram presentes em relação ao acordo. Nós temos uma maior concentração desse movimento, ou seja, alguns estados, particularmente do sul do país têm a maior concentração desse movimento, enquanto outros, praticamente hoje, o movimento não existe, ou por não terem movimento nenhum, ou pouquíssimos pontos de paralisação. Então, portanto, fica claro que, a partir da reunião de ontem, boa parte dos caminhoneiros entenderam que as propostas satisfaziam a pauta. E, claro, essas propostas somente serão viabilizadas a partir do momento em que cessar todo o movimento. Nós aguardamos, portanto, que isto ocorra, para que as propostas possam ser viabilizadas. Todavia, é claro que, da parte do Ministério da Justiça, não se pode descumprir a lei nem ordens judiciais. Então, como ainda nós temos situações de movimento com claro desrespeito à lei e com claro desrespeito às ordens judiciais, algumas medidas foram determinadas pelo Ministério da Justiça em relação a, ainda, o que existe nessa movimentação. A primeira delas foi a determinação de que proceda à Polícia Rodoviária Federal, como determina a lei, às multas, a aplicação das multas previstas na legislação em relação aos caminhoneiros que estão obstruindo estradas. Porém, é importante frisar, estas multas, que são multas de trânsito, permitirão a identificação e o registro daqueles que estão obstruindo a via pública para que incidam as multas determinadas pela Justiça. Ou seja, as multas de trânsito que estão sendo lavradas em todo o país ou nos estados em que ainda existe o movimento, serão utilizadas para que a Advocacia Geral da União identifique os caminhoneiros que estão descumprindo a ordem judicial. E, claro, então, essa multa, além da situação normal de incidência de trânsito, passa a ser utilizada, a partir de agora, para identificação das multas, que vão de 5 a 10 mil reais por hora parada. Ou seja, aqueles caminhoneiros que passarem agora a ser multados pela Polícia Rodoviária Federal não responderão apenas pelas multas de trânsito, responderão também pela identificação para a aplicação das multas judicialmente estabelecidas, que chegam de 5 a 10 mil reais a hora. Também a Advocacia Geral da União, por solicitação nossa, agilizará que efetivamente essas multas possam ser registradas dentro dos relatórios que serão encaminhados pela Polícia Rodoviária Federal, e aqui está a senhora diretora-geral da Polícia Rodoviária Federal, a inspetora Maria Alice, para que nós possamos tomar as providências judiciais cabíveis para a cobrança destas multas, que, repito, são da ordem de aproximadamente 5 a 10 mil reais por dia. Isto varia de acordo com a liminar, por hora, perdão, por hora. Isto varia de estrada para estrada de liminar obtida, mas em síntese de 5 a 10 mil reais por hora, que será cobrado daqueles que receberem a partir de agora estas multas, dentro dos relatórios fornecidos pela Polícia Rodoviária Federal. O segundo ponto, quero me referir, estou aqui a presidente da Secretaria Nacional de Segurança Pública, Regina Miki, senhor diretor-geral da Polícia Federal, doutor Leandro Daello Coimbra, eu determinei ao senhor diretor-geral da Polícia Federal que todas as superintendências da Polícia Federal, todas, em que existam movimentos, abram imediatamente inquéritos para apurar quaisquer ilícitos que estejam ocorrendo. Nós temos tido notícia de que vários ilícitos de diferentes situações estão ocorrendo, de ordens das mais diversas. Todos serão rigorosamente objeto de apuração policial para responsabilização daqueles que praticam atos ilegais na forma da legislação penal. pedi à Polícia Federal que desse prioridade a essa questão desses inquéritos, porque as notícias que chegam são realmente de que atos estão sendo praticados, que pessoas estão sendo paradas e não podem circular, e por isso configura, na forma da legislação, um conjunto de situações que devem ser objeto de investigação. Há também proprietários de empresas que estão agindo desta forma, tentando liderar a continuidade de um movimento, e isto também configura crime na forma da legislação em vigor, o lockout. Diante desta situação, a Polícia Federal agirá com rigor para que a lei penal seja efetivamente cumprida. No mais, além destas medidas, sem prejuízo que sejam tomadas, sempre dentro da lei e no cumprimento das ordens judiciais, o governo reitera que a proposta que foi apresentada foi aceita pela maior parte, ou praticamente a totalidade dos trabalhadores, razão pela qual hoje nós tivemos uma redução do movimento. Mas a sociedade brasileira não pode continuar mais sofrendo esse tipo de situação que hoje vive em alguns pontos localizados. E essa é a razão pela qual o governo agirá firmemente no cumprimento da lei e das determinações judiciais. Vitor, da Agência Estado, o senhor disse que os números foram reduzidos de ontem para hoje. Ontem à noite, pelos dados da PRF, haviam 88 pontos de bloqueio. Hoje pela manhã, o último boletim das 11h30, haviam 93, 5 pontos a mais. O governo está negociando com as pessoas erradas? Compare os picos dos dias e você verá que a tua colocação não está correta. Há uma redução. 57 hoje pela manhã. 57 pela manhã. Se você comparar os pontos altos dos horários em que acontecem, há um decréscimo visível. Inclusive, é uma redução do número de estados em que isto acontece. Ou seja, há uma concentração. Uma diminuição, mas uma concentração. E em uma análise comparativa, você verá, pegue os boletins de ontem e hoje, com análise comparativa de faixa de horário, você verá que há uma redução. É, é minuto a minuto, porque você faz uma desobstrução, etc. É claro que, quando você tem uma concentração, quando você faz a desobstrução, a pessoa se reaglutina em um outro ponto e faz o fechamento. Então, há, objetivamente, uma redução do número de estados, há uma redução do movimento, ele é visível. Nós não temos a menor dúvida disso. Não se trata de discutir com pessoas erradas. A questão é quem representa quem. Nós fizemos uma reunião com os representantes que se credenciaram a fazê-lo. Então, portanto, não se trata aí de você dizer, ah, chamamos as pessoas erradas. Nós dialogamos com aquelas pessoas que se credenciaram como líderes. E sabemos que a proposta foi em larga medida aceita. Mas, alguns estão na linha, seja por que razões forem, de continuar com o movimento. E a sociedade não pode continuar sofrendo e sendo atingida por isso. Por esta razão, as medidas que nós tomaremos são as medidas legais, mas agiremos dentro do rigor que a lei estabelece. Ou seja, nós não titubearemos em nenhum minuto em cumprir o que a lei e a justiça mandam. Se as pessoas descumprem a lei, se as pessoas estão descumprindo ordens judiciais, pagarão por isso nos termos determinados. Pagarão com o seu patrimônio e, se praticaram crimes, pagarão na forma da sanção penal que oportunamente será aplicada. Ministro, Evandro, jornal Globo. No pico do movimento, quantos pontos chegaram a ser paralisados? Chegou quase a 120. 119. 119. Foram 119 no pico do movimento de ontem. Ministro Rodrigo, da RBS TV. Os principais pontos de concentração são no sul do país, principalmente no sul e Santa Catarina. E lá, tem sido frequente a manifestação de que os diálogos estabelecidos ontem, os representantes que aqui estiveram, não representavam aqueles manifestantes lá no sul do país. O governo teve dificuldade de identificar lideranças nesse movimento? Não é simples identificar lideranças. Nós buscamos dialogar com todos que tinham esse perfil e que se dispunham a dialogar conosco. É visível que algumas pessoas não querem dialogar, porque devem ter suas razões para isso. Mas, seja como for, o governo abriu uma mesa de diálogo, os empresários compareceram, representantes e trabalhadores compareceram, alguns se recusavam ao diálogo. Inclusive, nós vemos mensagens na internet de alguns que acham que não devem dialogar em hipótese nenhuma. cada um faz aquilo que acha, mas responde pela lei naquilo que ela determina. De memória da Folha de São Paulo, o senhor falou que foram identificados empresários liderando esses caminhoneiros. Eu queria saber que tipo de empresários são esses. São donos de frota ou são embarcadores de carga? Há notícias, não foram identificados, há notícias de que estejam. Quem estiver será responsabilizado. Por isso, mandei abrir o inquérito. Não posso fazer nenhum pré-julgamento. Apenas temos notícias de ilícitos. E, quando há notícias de ilícitos, inquéritos são apurados para que sejam responsabilizados rigorosamente todos quantos estiverem envolvidos em tais práticas. Ministro, Janaína, da RedeTV. Mudando um pouquinho de assunto, eu queria só que o senhor comentasse... Espera, porque acabou a greve. Vamos só acabar. Vamos matar a greve. Matar a greve, não. Matar as perguntas sobre a greve, sem violência. E aí, depois, passamos por... Eu já sei o que você vai perguntar. E nós já vamos para isso. A Força Nacional foi enviada para ajudar no cumprimento dessas decisões judiciais? Para quantos homens e para quais estados? Veja, eu te diria o seguinte. A Força Nacional de Segurança Pública é criada para apoiar os estados, quando solicitam, ou as forças federais na sua atuação. Diante da necessidade que nós tínhamos de um reforço de efetivo da Polícia Rodoviária Federal, a Força Nacional de Segurança Pública foi encaminhada à Polícia Rodoviária Federal para que pudesse apoiar nas iniciativas de desobstrução de estradas. Do que diz respeito ao número de homens, eu nunca informo. Então, essa é uma questão, dado de segurança pública, eu não falo sobre isso. Para que estado? Para todos em que, efetivamente, existe a necessidade a partir do efetivo da Polícia Rodoviária Federal. Não, não, não... Eu não falo sobre isso. Oi, ministro. Ana Edgerton. Depois, quando acabar tudo, eu faço o relatório inteiro. Nesse momento, não se pode falar. Ana Edgerton, da agência Bloomberg. Eu queria saber se o governo tem uma estimativa de qual foi o efeito econômico da paralisação e também se o governo considerou baixar o preço de diesel, porque este foi a principal reclamação dos caminhoneiros. Veja, em relação a prejuízos econômicos, é impossível estimar. Infelizmente, é uma situação que traz dano ao cidadão, porque traz problemas no abastecimento de medicamentos, traz problemas no abastecimento de alimentos, há situações de combustível que ficam interrompidos no seu fornecimento. Há uma série de situações de prejuízo, impossível mensurar nesse momento. No que diz respeito à pauta, foram apresentados vários pontos, muitos deles foram atendidos naquilo que podiam ser atendidos. No caso do diesel, nós informamos desde o primeiro momento que não havia possibilidade de atendimento. O governo tem agindo prontamente. A partir do momento em que iniciaram as obstruções efetivas, desde sexta-feira, que foi o início, acredito eu, do movimento, nós iniciamos as obstruções. A grande questão que se tinha é que você não localizava uma pauta unificada que pudesse efetivamente explicar ou legitimar um processo de negociação, nem representantes que você pudesse localizar. Então, nós tivemos que construir um processo de diálogo, um processo de diálogo que foi construído para que nós pudéssemos captar as diferentes pautas. Havia estados que tinham situações regionais específicas que motivavam, uma coisa bem difusa. Então, diante disto, o governo agiu com toda a celeridade para que pudesse seguir os dois movimentos. O primeiro movimento, abrir diálogo, buscar um entendimento. O segundo movimento, fazer com que a lei seja cumprida. Ministro, com relação às... Espera aí, um por vez. Como? Veja, o poder de polícia, que é um poder inerente ao Estado, ele deve ser utilizado dentro daquilo que a lei determina, que é o princípio da proporcionalidade. Ou seja, nunca se utiliza a força maior do que é necessária. Mas se utiliza a força dentro daquilo que é exigido pelas circunstâncias. Ministro, com relação à multa, esses 5 a 10 mil, todos os que estiverem parados receberão essa multa? Sim. Desde que sejam multados pela Polícia Rodoviária Federal e os serão, se estiverem parados, todos serão devidamente identificados pela identificação da multa de trânsito e serão responsabilizados pelo descumprimento da ordem judicial e pagarão essa multa. Com base nas liminares? Com base nas liminares. Por que isso não foi feito antes? Veja, nós tínhamos um processo de negociação que estava sendo feito, as liminares foram colocadas. Nós acreditávamos que todos aceitariam esse processo dentro daquilo que nos parecia absolutamente necessário. A partir de agora, todavia, nós faremos isso. Aliás, isso resultou de um entendimento como identificar para a cobrança das multas. Nós, após um entendimento entre a Polícia Rodoviária Federal e a AGU, chegamos a essa conclusão que esse é o caminho melhor. Então, a Polícia Rodoviária Federal, que já vinha aplicando as multas, encaminhará os relatórios para a AGU e a AGU aprovidenciará a cobrança dessas multas, que será feita rigorosamente dentro do que a ordem judicial estabeleceu. Ministro, Tiago. Por todos, por cada um, cada um que estiver parado, paga de 5 a 10 mil reais por hora. É isso que a lei, que a judícia determina, é assim que será cobrado. Ministro, Tiago, do Valor Econômico, eu estou precisando saber... A Polícia Rodoviária Federal irá encaminhar, a partir de agora, não tinha encaminhado a AGU, aqueles que estiverem parados à relação das multas praticadas, daquilo que foi praticado até agora. A partir de agora, serão diretamente encaminhadas pela AGU. Ministro, Tiago, do Valor Econômico... Porque entendemos que essa é a única forma de identificação, concluímos hoje, então, a partir de agora, haverá a fiscalização das infrações de trânsito por toda a Polícia Rodoviária Federal e encaminhadas à AGU. Ministro, aqui há relatos que chegaram na redação em São Paulo de que alguns policiais não queriam fazer algumas determinações feitas pelo governo como protesto mesmo para que tenham suas demandas analisadas pelo governo. Policiais? Policiais. Rodoviários federais? Rodoviários federais? E Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Primeiro que isso me parece que a notícia é errada. A Polícia Federal não estava atuando até agora, no caso. Então, como alguém pode resistir a uma ordem não dada, é um mistério. Em relação à Polícia Rodoviária Federal, todo o efetivo está atuando, não há nenhuma notícia. Aliás, se há uma característica que as polícias sempre respeitam é a hierarquia, porque um policial que não respeita a hierarquia é punido rigorosamente nos termos da legislação em vigor. Isso não existiu. Só mais uma dúvida. Vocês têm quantas autovexas estão bloqueadas agora e o pico foi 119. Você pode me confirmar? 119 ontem. Então, de quando foi ontem e hoje, quanto que tem agora? Hoje é 97, mas concentrados. Então, nós temos um número menor de estados participando do que ontem. Isso que eu estou dizendo. Houve um refluxo do movimento e uma concentração do movimento. Então, quando você, às vezes, você tem a concentração do movimento, você tem mais facilidade de bloquear em situações mais localizadas. Ou seja, o movimento é mais localizado e visivelmente menor. Houve um refluxo claro do movimento. Ministro, o governo foi pego de surpresa por esse movimento? O quê? O governo foi pego de surpresa por esse movimento dos caminhoneiros? Veja, houve uma situação claramente colocada de um movimento a partir de uma pauta que, quando foi detectado pelo governo, o governo tomou as medidas cabíveis. Entrou com ações judiciais, mobilizou as suas forças policiais para que pudessem desobstruir as estradas, ao mesmo tempo que abriu a negociação. Ou seja, houve um movimento e, a partir desse movimento, as medidas foram tomadas, como sempre acontece em circunstâncias dessa natureza. Eu acho que não ficou muito claro. Sim, mais ou menos quanto os parados hoje? Menos. Em relação aos picos de ontem, os horários, veja, a melhor maneira, você tem duas maneiras de medir isso, o número de pontos e de estados. Estados diminuiu, ou seja, um refluxo em relação ao movimento, tendo em vista o número dos estados. Em relação aos pontos, isso é bastante relativo, porque quanto mais concentrado um movimento, mais ele pode ter pontos de paralisação. Mas, mesmo em relação ao número de pontos, olhando-se faixas de horários, pelo diagnóstico que nós temos, houve um refluxo. Eu peço aos senhores que peçam, por favor, a intervista não se gravar. Alguns estados, alguns estados, você tem um ponto de bloqueio, certo? Então, às vezes, um estado entra e um estado sai. Isso é muito dinâmico, claro. Mas que há uma diminuição total de estados. A última era que havia oito estados, não é isso? Sete agora. Há pouco, era dez, cai para sete. Porque onde está concentrado, realmente, é no sul do país. Outros estados entram um ponto aqui, um ponto ali e são develados rapidamente. Agora, nós estamos com sete estados, muito inferior ao que nós tínhamos ontem. Sete estados e quantos estados? Pessoal, 97. 97. Isso, ou seja, uma concentração com diminuição. Ou seja, há um refluxo, claro. Sete estados? É. Pessoal, só um segundo. Eu gostaria de pedir que os senhores pedissem o telefone, porque a entrevista está sendo transmitida ao vivo. Eu pediria que os senhores levantassem a mão, solicitassem o microfone, por conta da transmissão. Agradeceria aos senhores. Próximo, por favor. Ministro, há alguma articulação com os estados, já que muitas rodovias estaduais estão bloqueadas? Há. Nós temos uma integração muito grande com os estados, especialmente naqueles estados em que há uma maior densidade, ainda hoje, do movimento. Eu próprio falei com governadores. Ontem falei com o governador Colombo, a Secretaria Nacional de Segurança Pública também falou com governadores. Há uma integração muito boa entre os governos federais e estaduais, onde existe uma ajuda muito forte e recíproca das forças policiais. Ministro, boa tarde, Cristina Lemos, da TV Record. Eu gostaria de saber se a multa é por hora. Por hora. Eu gostaria de saber por que o governo decidiu, somente agora, usar a autoridade, uma vez que a possibilidade de multa sempre houve. O senhor não teme o recrudescimento do movimento, uma vez que essa punição é tão dura, R$ 5 mil a R$ 10 mil por hora? Veja, Cristina, em primeiro lugar, o governo está usando a sua autoridade nos termos da lei desde o primeiro dia. E, desde o primeiro dia, nós temos a propositura de ações com liminares. A decisão do valor da multa não é do governo, é da justiça. Nós estamos cumprindo ordens judiciais. Algumas liminares foram ocorrendo ao longo desse período, porque você tem que localizar onde está a estrada, a Advocacia Geral da União entra com a ação, é distribuída a ação, vai para um juiz que dá a liminar. Então, é um processo que tem um íter, que tem um caminho a ser percorrido. Então, quando você começa uma situação dessa natureza, você vai entrando com as ações. Até o momento em que você tem um conjunto de liminares que abranja, e aí você tem uma política. A política hoje está clara. Nós sabemos onde é que estão os pontos, sabemos onde é que estão as liminares, sabemos onde está tudo. E a punição não é imposta por mim, nem por uma autoridade que aleatoriamente tirou isto agora. Isto foi decidido ao longo desses dias por magistrados, por juízes que fazem cumprir a lei. Então, portanto, eu tenho o dever de cumprir a lei e a lei será cumprida. Mudando de assunto, virando de página. O senhor se notou que é a lei real? Sim. Claro. Ontem, durante a tarde, o doutor Rodrigo Janot me ligou, sugerindo que nós mantivéssemos uma conversa, que já estávamos pendentes há alguns dias, relativamente a um projeto de lei que poderia ser, desde que exista concordância, do Poder Executivo e do Ministério Público, de iniciativa, portanto, dos dois, relativamente à criação de um órgão para facilitar ações de combate à corrupção. Um órgão que seria no Ministério Público, mas que teria a colaboração do Poder Executivo. Isso se encaixa exatamente dentro da orientação da presidência Dilma Rousseff, de que nós pudéssemos elaborar um pacote de medidas de combate à corrupção, inclusive muitas delas, com ações legislativas concretas. E, diante daquilo que já havia, alguns dias, previsto, tanto eu como o procurador-geral da República, havendo esse espaço na agenda dele e no meu, eu me dirigi ao Ministério Público Federal ontem. Foi combinado durante a tarde, a partir de um telefonema dele, e eu me dirigi ao Ministério Público Federal. Era previsto, era 19h30. Eu cheguei um pouco atrasado. Não costumo atrasar, mas cheguei um pouco atrasado no encontro. Diante desse quadro, apenas lhes digo, já me perguntaram por que não constava da minha agenda. Simples, porque isso não estava previsto. Foi um convite feito à tarde, a agenda é sempre atualizada no dia seguinte. Aliás, ela já foi atualizada, inclusive com compromissos que eu tive com empresários que estavam tratando da parte da greve dos caminhoneiros, já foi devidamente atualizada. Essa foi a razão pela qual me reuni com o Dr. Rodrigo Janot. Ministro, os jornais agora, na hora do almoço, noticiaram que, nessa conversa que o senhor teve com o Dr. Janot, o senhor relatou a ele um aumento na segurança, riscos da segurança pessoal dele. O senhor pode nos falar um pouco mais sobre quais são os riscos que aumentaram com relação à segurança pessoal? Veja, se houver algum risco que eu tenha informação, ou que o Ministério Público tenha informação, eles seguramente não serão comentados de público por nós. O senhor confirma? Eu confirmo que eu estive com o Dr. Janot falando do projeto de lei. Se alguém que tem uma situação de risco me pedir, seja ele quem for, e houver uma análise de risco, eu nem afirmarei, nem negarei. Por razões óbvias, são dados de segurança pública esses dados. O dia que um ministro de Estado da Justiça ou um diretor da Polícia Federal falar publicamente sobre isso, serão chamados publicamente de incapacitados. Ministro, o procurador-geral comentou com o senhor a lista de denunciados que ele encaminhará ao Supremo Tribunal Federal? Evidentemente que não. Óbvio que não. Até porque há um sigilo legal sobre isso. E se cabe ao ministro da Justiça zelar pelo cumprimento das leis, mais ainda o procurador-geral da República não haveria de quebrar esse sigilo comigo. O senhor concorda com aqueles que entendem que está havendo um acirramento de ânimos, o suficiente até para ameaçar um procurador-geral ou outras autoridades? O senhor entende que é esse o contexto que nós estamos vivendo? O Brasil é um país que tem instituições estáveis e que tem mecanismos para agir sempre que, eventualmente, eu possa ter situações de informação ou boatos ou coisas do gênero no que diz respeito à segurança de autoridades que possam implicar, obviamente, em ofensa às instituições de Estado. Então, portanto, posso dizer a você que o Ministério da Justiça tem absoluta segurança e que o Brasil vive um Estado de direito, cumpre a lei com instituições estáveis e que, portanto, ninguém deve se preocupar com situações dessa natureza. O que nós devemos é fazer com que as coisas saiam do papel, que haja uma atuação eficaz do Estado em eventuais situações de risco que possam se configurar em frente às próprias instituições. Mas, fora disso, eu acho que há muito tempo nós superamos o período do arbítrio, da ditadura e do golpismo. Alguns parecem que gostam de tramar situações antidemocráticas. Acho que ainda há pessoas que estão imbuídas de um sentimento antidemocrático. Mas é da vida. Isso acontece em todos os países. Mas o Brasil tem instituições sólidas. Eu estou me referindo a qualquer pessoa que não queira respeitar a democracia e eleições legítimas feitas no país. Ministro, eu queria saber se tem previsão de quando pode ter denúncias contra políticos ou abertura de inquérito contra... Veja, essa é uma decisão do Ministério Público Federal. Como eu não conversei com o doutor Rodrigo Janot ontem sobre isso, eu sei as informações que os senhores jornalistas têm passado. Eu sou um leitor assíduo de vocês e sei que vocês falam, que quando será apresentado, etc. São as informações que tenho. Não tenho nenhuma outra. Ministro, foi instalada hoje a CPI da Petrobras na Câmara. Pergunto se o senhor, caso seja convidado ou eu convocado, para comparecer, dada a reunião que o senhor teve com empreiteiros e tal, o senhor comparece ou o senhor entende que a investigação, a ação da Comissão de Ética da Presidência basta? Não, só uma observação. Não me reuni com empreiteiras, reuni com advogados. Aliás, advogados numa reunião que vieram tratar de assuntos em nome do seu cliente. Eu não tenho o menor problema de comparecer ao Congresso Nacional. É uma honra de comparecer ao Congresso Nacional. Convidado, convocado. Como o Congresso, assim, eu entendi, eu estarei lá. Já fui inúmeras vezes. Estive oito anos na Câmara dos Deputados. Tenho um apreço profundo pelo Parlamento. Acho que toda pessoa do Executivo tem, sempre que solicitado aqui, lá comparecer. Cumprirei meu papel de forma absolutamente tranquila, expondo aquilo que já expus de público para os senhores, relativamente ao encontro com advogados. A Comissão de Ética da Presidência da República foi acionada pela oposição. Assim que intimado, prestarei os esclarecimentos. Foi absolutamente legal aquilo que foi feito. Eu tenho repudiado publicamente. Ontem tive o apoio. Pena que nem todos vocês deram isso na imprensa hoje. Mas tive o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil, ontem, com todos os presidentes, ou com boa parte dos presidentes das seccionais da Ordem, que entendem que é legal, correto, devido, no Brasil e no Estado de Direito, um ministro da Justiça receber advogados. Seja para tratar de questões institucionais, como ontem recebi vários. Eles garantam que não lhe perguntei a nenhum se eram advogados de qualquer investigação, nem deveria fazê-lo, como também para tratar de situações concretas que estejam adstritas à competência do Ministério da Justiça. Assim fiz, assim farei, porque é determinação da lei. Tudo bem? Senhores, muito obrigado. E nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri